Eu sou o Breno Altman, diretor editorial do site Ópera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Ópera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, como se derrota o fascismo. Nós estamos muito perto do segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, nas quais um candidato do campo democrático se defrontará contra um candidato que representa o neofascismo, o senhor Jair Bolsonaro. Nada mais útil, portanto, do que discutirmos a questão do fascismo, e especificamente no programa de hoje, debater como se derrota o fascismo. Eu aqui não estou me referindo a como se derrota o fascismo em eleições. Estou querendo acentuar um outro aspecto. Uma vez que o fascismo chega ao poder, por via eleitoral ou não, quais são os caminhos que a história mostra de ser possível derrotar o fascismo? Esse tema é relevante para que as pessoas entendam e possam debater com seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, o perigo que representa o fascismo ou o neofascismo no seu formato brasileiro, na situação concreta do século XXI, representado, repito, pelo senhor Jair Bolsonaro. O fascismo tem uma característica muito peculiar. Ele não chega ao governo, quando faz por vias eleitorais, por vias democráticas, para se instalar no comando do Estado e preservar as instituições políticas tais como as encontrou. Não é esse o papel do fascismo ao longo da história. O fascismo, quando emerge como partido hegemônico do grande capital, quando emerge como partido com a vocação e a missão de reorganizar o Estado burguês para destravar a acumulação capitalista, para exercer esse papel, o fascismo muda o regime político. O fascismo destrói ou corrói as instituições que permitiram sua emergência como força protagonística. O fascismo é intrinsecamente antidemocrático. O fascismo tem como seu objetivo fundamental submeter todas as instituições do Estado e todos os espaços da sua sociedade ao seu comando único, pela força, pela imposição de instrumentos de coerção. Essa é a característica do fascismo. Os exemplos que nós vamos citar hoje, estudar um pouquinho, nesses nossos 20 minutos, deixarão bastante caracterizada essa situação. Dos quatro casos que nós estudaremos, em três deles, na Alemanha, na Itália e em Portugal, o fascismo chegou ao governo pela via institucional ou pela via eleitoral ou como decorrência de mudanças eventualmente abruptas na institucionalidade que levaram o partido fascista ou a liderança fascista a ser nomeada por um cargo de chefia do Estado burguês convencional e, em seguida, foi alterando a sua natureza. Em apenas um desses casos, abertamente, houve uma ruptura com o Estado anterior, que é exatamente o exemplo da Espanha. Vamos nos referir, então, a esses quatro casos. Em todos esses casos, nós descobriremos alguns fatores comuns. Primeiro, já citei, o fascismo destrói a democracia e estabelece uma reorganização radical do Estado, dando a esse Estado uma natureza autoritária, uma natureza, muitas vezes, assentada sobre uma fusão entre o poder militar e os fundamentos religiosos, sob a égide da liderança fascista. O Estado se transforma num regime político subordinado aos interesses do partido fascista e comandado diretamente pelo aparato fascista para cumprir o seu papel de destruir a resistência popular, o movimento sindical e a esquerda, impor a superexploração do trabalho e a restrição das liberdades e estabelecer a acumulação capitalista sem freios, sem contrapesos próprios à democracia. Outra característica do fascismo, que vocês poderão ver nesses quatro exemplos, é a sua longevidade. O fascismo tem que destruir qualquer possibilidade de oposição e qualquer possibilidade de alternância de governo. O fascismo sempre vem para ficar, até que seja derrubado. Terceiro, o fascismo, mesmo quando acende pela via institucional, muito dificilmente é destituído por esse mesmo caminho, porque o fascismo fecha os canais institucionais e não deixa outro espaço para resistência que não seja o do confronto direto, da rebelião e, muitas vezes, o da guerra civil e da luta armada. Vamos estudar os casos concretos para entendermos, pela história, os eventuais riscos que poderemos correr no Brasil caso o senhor Jair Bolsonaro seja bem sucedido na sua tentativa de ser eleito presidente da República. Eu vou começar pelo caso alemão. O Hitler não chegou ao poder por uma insurreição, por um golpe de Estado. O Hitler chegou ao poder pelo processo institucional da Alemanha. Com a crise da República de Weimar e a crise mundial do capitalismo a partir de 1929, o capitalismo alemão, sufocado pelo Tratado de Versalhes, que foi o acordo de paz que submeteu a Alemanha a pesadas indenizações depois de derrotada na Primeira Guerra Mundial, o capitalismo alemão em crise e mais do que em crise do ponto de vista político com a fragmentação dos partidos tradicionais da burguesia, cria-se naquele país, naquela situação de crise no início dos anos 20, um passe, uma incapacidade dos partidos tradicionais terem a hegemonia do Estado, conseguirem derrotar os poderosos partidos comunistas e partidos social-democratas da Alemanha e estabelecer a retomada da acumulação capitalista naquele país já tão machucado pelas indenizações de Versalhes e pela própria Primeira Guerra Mundial. Nessas circunstâncias, Hitler, que havia perdido as eleições presidenciais em 1932, havia perdido as eleições para Rindemburgo, um candidato que tinha sido apoiado por todos os partidos da burguesia e também pela social-democracia, Hitler, que havia perdido para Rindemburgo num segundo turno no qual Rindemburgo disputou contra o próprio Hitler e contra o candidato do Partido Comunista, esse líder do Partido Nazista é chamado pelo próprio Rindemburgo para ser o primeiro-ministro, para ser o chanceler, como é o linguajar alemão. O chanceler na Alemanha é o primeiro-ministro. No dia 30 de janeiro de 1933, diante daquela brutal crise no parlamento alemão, em que esses partidos tradicionais não conseguiam formar a maioria, Hitler, cujo partido tinha tido um resultado forte nas eleições de novembro de 1932, mas um resultado que não o colocava como força majoritária, o Partido Nazista havia tido algo ao redor de 33% dos votos, ocupava, portanto, um terço das cadeiras do Reichstag, o parlamento alemão, Hitler é indicado para primeiro-ministro para fazer uma coalizão com dois partidos de centro-direita e, com isso, ter maioria para governar. Hitler assume o governo e, rapidamente, se aproveitando do famoso episódio do incêndio no Reichstag, o Reichstag, repito, é a sede do parlamento alemão, ele é incendiado por um holandês sem qualquer vínculo com qualquer partido político e o Hitler, ao redor do incêndio no Reichstag, cria um grande afera, um grande caso político, denunciando os comunistas como responsáveis pelo incêndio no Reichstag e, no dia... o incêndio no Reichstag ocorre no dia 27 de fevereiro de 1933 e, no dia 28 de fevereiro, é aprovado o decreto do incêndio no Reichstag, no qual direitos civis são eliminados, direitos eleitorais são eliminados e o governo pode, sem mandado judicial, o governo de Hitler podia caçar sindicatos, caçar partidos, eliminar registros de oposição, já começando, portanto, a se estabelecer um poder ditatorial. No dia 21 de março de 1933, Hitler faz aprovar no parlamento alemão sobre pressão e sentagem e conseguindo atingir os dois terços necessários para uma reforma constitucional desse porte, a lei habilitante era uma lei que permitiu o governo decidir tudo sem participação no parlamento, Hitler, para poder constituir os dois terços do parlamento necessários para essa reforma, ele utiliza o chamado decreto do incêndio do Reichstag para prender 81 parlamentares comunistas e impedir a bancada social-democrata de participar da sessão. Ele consegue, assim, ter dois terços dos deputados presentes e, com isso, ele estabelece a lei habilitante que consolida a ditadura nazista sobre a Alemanha. Dali para frente, ele iria fechar todos os partidos, primeiro o Partido Comunista, depois o Partido Social-Democrata, depois os sindicatos, depois os partidos de centro, e, finalmente, os partidos de centro-direita que eram dele aliados. até que, com a morte de Indemburgo em 2 de agosto de 1934, Hitler aprova uma lei que elimina o cargo de presidente da república fundindo-o com o de chanceler e ele vira o Führer, ele vira o líder em contexto da Alemanha. Como vocês podem ver, por um caminho institucional, Hitler não apenas consolida sua ditadura pessoal, como ele vai destruindo as instituições do Estado alemão, votando no parlamento sob pressão, sob coação, leis, decretos e medidas que vão mudando a natureza do Estado alemão. De um Estado burguês sob a forma democrático-liberal para um Estado burguês sob a forma nazista, sob o domínio, a hegemonia, o controle absoluto do Partido Nazista, que, na prática, passa a se fundir com o Estado. Desde a sua simbologia, a bandeira alemã, passa a ser a bandeira do Partido Nazista. Ou melhor, a bandeira do Partido Nazista passa a ser a bandeira da Alemanha, como nas suas instituições. O Partido Nazista vai assambarcando todas as instituições do Estado alemão. Vai controlando a polícia, vai controlando a justiça, vai controlando todas as ferramentas que permitiam, na prática, a fusão, a subordinação do Estado ao Partido Nazista. Essa situação fecha completamente os espaços institucionais para a oposição na Alemanha. Não apenas para a oposição comunista, revolucionária, ou a oposição moderada dos sociais democratas, mas até mesmo para a oposição liberal e de centro. Não havia mais espaço para a oposição política, sindical ou social na Alemanha. Todo tipo de oposição passa a ser reprimida. E Hitler só viria a ser derrubado quando, de fora para dentro da Alemanha, com a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, o Estado alemão desmorona. Com o desmoronamento do Estado alemão em função da derrota na guerra, o nazismo é derrotado. Tal foi a operação de transformação do Estado alemão em um Estado nazista pela via institucional que não houve condições, apesar das poderosas forças de esquerda que existiam na Alemanha nos anos 20 até os anos 30, não houve as condições de derrubar de dentro para fora a ditadura nazista. Foi necessário uma derrota militar de grande porte para que o nazismo pudesse ser superado e a Alemanha pudesse sofrer uma reorganização constitucional. A mesma situação viveu a Itália de Mussolini. Mussolini chega ao governo em 1922, no dia 31 de outubro de 1922, indicado pelo rei Vitória Emanuel III numa situação semelhante à da Alemanha de fragmentação dos partidos de centro-direita, dos partidos tradicionais da burguesia. Mussolini dá uma enorme demonstração de força com a famosa Marcha sobre Roma. Mussolini não era uma força majoritária no parlamento, mas Mussolini representava o único partido, o partido fascista, em condições de dirigir o Estado alemão em profunda crise depois da Primeira Guerra Mundial, tanto para estabelecer a repressão contra o movimento operário e contra os comunistas, quanto para acima das contradições entre os diversos partidos da burguesia, colocar o governo italiano e o Estado italiano a serviço de um novo ciclo de acumulação de capital. Mussolini é indicado pelo rei Vitório Emanuele III como primeiro-ministro. Mussolini começa uma lenta operação de destruição da oposição política e sindical, colocando na ilegalidade o Partido Comunista, depois o Partido Socialista, em seguida a própria oposição burguesa e a oposição democrática de forma geral. Mussolini realiza um pacto com a Igreja Católica que na prática coloca o comando do Vaticano a seu serviço, a chamada moratória com o Vaticano, atendendo a interesses históricos da Igreja Católica que queria a consolidação do seu estatuto de uma república, além de uma igreja influente sobre toda a Itália, queria ter o seu estatuto de Estado independente reconhecido. Mussolini o faz, ele pactua com a cúpula da Igreja Católica. Mussolini vai coesionando o conjunto das forças burguesas ao seu redor e destruindo as instituições democráticas italianas. Mussolini só viria a ser derrotado tal como Hitler pela eclosão da Segunda Guerra Mundial e sua derrota. Mussolini cai do governo no dia 25 de abril de 1943 quando já se decompunha a capacidade militar da Itália e já era nítido que o exército fascista não teria como dar conta da intervenção da invasão dos aliados sobre a Itália e especialmente das tropas americanas. Mussolini renuncia ao cargo de primeiro-ministro, vai para o norte da Itália criar a República do Saló. Os nazistas retiram ele de uma cadeia onde ele estava preso, ele estava preso em um hotel em Roma, um comando nazista o retira desse hotel, leva-o para o norte da Itália e ele criaria a República Social Italiana a República do Saló apenas na região ocupada pelos nazistas. Nessa região ocupada pelos nazistas que era o norte italiano de grande desenvolvimento industrial as forças da resistência os partigiani especialmente os comunistas ofereceriam uma poderosa resistência armada contra Mussolini contra o que restava de poder de Mussolini. Essa resistência armada conjugada com a invasão da Itália pelas forças aliadas levaria a última derrota definitiva de Mussolini. A insurreição no norte da Itália chefiada pelo Partido Comunista Italiano leva à prisão de Mussolini e à sua execução em Milão no dia 28 de abril de 1945 Mussolini e sua amante Clara Petati são executados e expostos em praça pública em Milão. Apenas, portanto, uma situação de guerra numa situação de derrota militar fora possível desmontar o Estado fascista. O terceiro exemplo é também relevante é o exemplo português. Antônio Salazar é indicado primeiro ministro de Portugal nos anos 20. Salazar tinha sido o ministro de economia de um governo surgido de um golpe militar em 1920. Salazar assume em 1900 nos anos 20 ele assume a direção do Estado português como seu primeiro-ministro e a ditadura salazarista se estenderia por praticamente 50 anos até o dia 25 de abril de 1974. Salazar indicado para primeiro-ministro ele vai construir o chamado Estado Novo português que não era outra coisa que não um Estado de tipo fascista. Ele destrói as instituições parlamentares ele impede a liberdade partidária a liberdade de imprensa a liberdade cultural o movimento sindical toda e qualquer oposição é destruída por Salazar logo nos seus primeiros anos de governo em nome de um Estado que fosse uno que eliminasse a luta de classes que eliminasse as contradições políticas e sociais e que permitisse o partido salazarista o partido fascista de Salazar governar o país sem concessões a partir de uma lógica de que o fascismo representava pela expressão violenta de seu governo a União Nacional a construção da União Nacional também em Portugal há uma importante fusão do Estado com a Igreja o governo salazarista é ancorado no catolicismo mais conservador que funcionava como uma espécie de amálgama moral e cultural para garantir um certo apoio popular especialmente das camadas mais atrasadas e do interior do país Salazar governaria até 1968 quando ele sofre um acidente ele é substituído por Marcelo Caetano mas a ditadura salazarista somente seria derrotada com a revolução dos cravos em 25 de abril de 1974 não havia via institucional possível para derrotar o salazarismo como bem estudou e indicou o histórico líder comunista português Álvaro Cunhal em célebre livro nos anos 60 que ele dizia claramente que o fascismo fechava a via institucional o fascismo mesmo quando acendia pelo caminho institucional sua lógica sua ditadura que representava o grande capital financeiro a sua ditadura era caracterizada por fechar a via democrática por fechar as vias institucionais pouco a pouco por não deixar nenhum outro caminho para o povo que não fosse a insurreição popular ou a insurreição popular militar como de fato ocorre na revolução dos cravos de 25 de abril é um levante militar uma fração do exército se levanta muito contrariada com as guerras coloniais Portugal ainda mantinha colônias na África na chamada África portuguesa especialmente em Moçambique e Angola o exército português sofria perdas importantes vidas se perdiam nas guerras coloniais isso criou muita insatisfação nas suas armadas e um setor das suas armadas se rebela contra o salazarismo com o grande apoio da classe trabalhadora e do povo português que vinha de lutas memoráveis nos anos anteriores contra o salazarismo e apenas foi possível portanto derrotar o salazarismo não por uma via institucional não por uma resistência eleitoral mas fundamentalmente quando o povo português e um setor das suas armadas foi capaz de organizar uma rebelião popular militar contra o governo salazarista e contra o então herdeiro de Salazar que era Marcelo Caetano e finalmente a Espanha é o caso do Franco o Franco não chega ao governo pela via eleitoral o Franco dá um golpe de estado na República Espanhola na chamada Segunda República a República Espanhola então era dirigida por uma coalizão de forças democráticas e populares forças de centro-esquerda que iam do Partido Comunista ao Partido Socialista a Operário Espanhol passando por outras agremiações menores Franco dá um golpe de estado em julho de 1936 começa a guerra civil espanhola que se estenderia até março de 1939 quando Franco estabelece sua ditadura Madrid cai nas mãos do franquismo dia 26 de março de 1939 e no dia 1º de abril a guerra havia se encerrado com a imposição da ditadura franquista que duraria de 1939 até 1975 praticamente 40 anos de ditadura só acabou a ditadura do franco quando o franco morreu a ditadura estava exaurida sua morte representou na sua pessoa física o símbolo do exaurimento da ditadura franquista que também era de tipo fascista e que inspirou muitas ditaduras mundo afora especialmente a de Augusto Pinochet no Chile franco chega ao poder por um golpe de estado por uma guerra civil destrói o estado republicano estabelece o estado fascista o estado franquista sob seu comando direto ele é um ditador que exercerá pessoalmente o poder repito por 30 por exatos 37 anos até a sua morte na sua morte ele já deixou a legislação do que deveria acontecer depois do seu falecimento que era novamente a Espanha se transformar numa monarquia o rei João Carlos I ele é indicado legalmente por franco como o chefe do trono espanhol para garantir mecanismos que permitissem a Espanha continuar o regime político franquista mesmo depois da sua morte claro com o falecimento do franco começam a se mover forças democráticas na sociedade espanhola e finalmente se chegaria a transição entre 1976 e 77 quando pouco a pouco por cima por uma transição conservadora a ditadura franquista é desmontada e começa a se construir na Espanha uma monarquia constitucional uma monarquia constitucional de caráter democrático liberal em função das forças que se movem no interior da Espanha mas vejam a longevidade do fascismo apenas com a morte do franco algumas frestas se abriram no estado espanhol para que a transição controlada moderada por cima pudesse ser feito no rumo de uma monarquia constitucional de uma monarquia constitucional repito de corte democrático liberal a própria burguesia espanhola se livra do governo franquista se livra daquele estado construído por franco que já não era mais funcional naquela situação na nova situação internacional e mesmo internamente para que pudesse construir na sociedade espanhola uma nova hegemonia já muito esgarçada na etapa final do franquismo nesses quatro exemplos portanto nesses quatro exemplos portanto vocês puderam ver as características que eu anunciei a princípio mudança do estado e fim da democracia ditaduras longevas fechamento dos espaços institucionais como características fundamentais do regime fascista um regime sempre a serviço do grande capital financeiro nacional internacional e contra os direitos do povo contra os direitos democráticos contra os direitos civis este é o perigo potencial que bolsonaro representa não se deve ter dúvidas sobre isso que é este o papel embutido na candidatura de Jair Bolsonaro ele se funde com o fundamentalismo religioso tal qual nos exemplos aos quais eu me referi na exposição de hoje ele se apoia nas forças armadas exatamente também como ocorreu nos exemplos citados por mim no nosso programa em curso e ele defende claramente que sua agenda econômica seu programa econômico que é o ultraliberalismo o neoliberalismo selvagem somente pode ser implantado a ferro e fogo somente pode ser implantado se os direitos democráticos e a ordem constitucional de 1988 for definitivamente enterrada eles querem fazê-lo pela via institucional eleger Bolsonaro e pouco a pouco a partir da chefia do estado desmontar os mecanismos institucionais as liberdades os direitos civis os espaços públicos e as instituições que possam servir de resistência a esse programa econômico tão ao agrado do capital financeiro é por isso que derrotar Bolsonaro é vital derrotar Bolsonaro é vital para o futuro do povo brasileiro da soberania nacional do país e da democracia essa é a decisão que se tomará no dia 28 de outubro deste ano quero encerrar agora minha exposição antes de finalizar o programa duas mensagens importantes a primeira faça uma assinatura solidária de ópera a assinatura solidária é um pequeno valor que nosso espectador ou leitor paga mensalmente e permite com isso que nós tenhamos os recursos para manter nossa atividade jornalística e enfrentar a batalha cotidiana de informações e ideias contra a mídia monopolista o endereço para a assinatura solidária www.opera.mund.com.br barra apoio vou repetir o endereço para a assinatura solidária pessoal www.opera.mund.com.br barra apoio façam a assinatura solidária é um pequeno valor mensal essencial para a nossa batalha para a nossa luta contra o jornalismo monopolista segunda mensagem não deixem de fazer a inscrição no canal de ópera.mund no youtube nessa plataforma vocês poderão assistir nossas edições anteriores bem como transmissões ao vivo o youtube é uma plataforma muito mais amigável para transmissão de vídeo para comentários e mesmo para contribuir financeiramente com o nosso canal através do super chat dito essas duas mensagens eu queria agradecer aqueles que nos acompanham até agora agradecer a audiência e nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com mais um 20 minutos atualidade até lá e um grande abraço e um grande abraço